Agora um convite pra você que tá na região da Grande Florianópolis e quiser ajudar uma instituição que beneficia crianças que portam o vírus HIV. Você tá acompanhando aí imagens de voluntários, pequenos voluntários que ajudaram o jovem artista a pintar uma Mona Lisa. Essa Mona Lisa está em Leilão, ali no centro de Florianópolis, é um projeto Urban Arts. Fica bem no centro e aí você pode passar lá até amanhã, deixar a sua doação, o valor arrecadado, deixar registrado até amanhã pra poder levar esse quadro pra casa. E aí o valor todo arrecadado vai ser doado pro Lar Recanto do Carinho já no dia 12. Tá aí, ação bacana. Bom, boa atitude.